Estou te amando outra vez, aquecendo meu corpo Uma noite é bom Batista, meu louco amor Meu louco amor é o álbum de 2010 do cantor Amado Batista Neste álbum as músicas de destaque são Desligue a luz e o telefone Rei, diz pra sua amiga Amor, meu louco amor Esses são os sons que destaque nesse álbum O restante das músicas são Desligue a luz e o telefone Rei, amor de verdade Diz pra sua amiga Vai dar um fim em tudo Amor, meu louco amor Desejos e segredos Na contramão do amor Não, não vá embora Paixão proibida O amor é muito bonito Amanhã Eu amo você Te amo, te adoro, te quero e te tudo Se você tem esse álbum Compartilha aqui Escreva alguma coisa nos comentários E um abraço a todos Abos Música Abos Abos Eu amo você Legenda Adriana Zanotto